Quem gostou, grita ui! Solanja! Estou sozinha de um filho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar teus lábios, é um desatino Meus bloqueiros, eu estou sendo sincera Estou apaixonada A soma de três corações, todos são encantados Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fim de Às vezes me pergunto por quê Quando você volta incensado Eu vou cair mais uma vez Eu fecho os olhos, vejo tua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço De você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um monte de amor e siga em frente E sempre tenho o que esperar Paciente Não permito outra Tocando em ti Renunciar a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amado Aí é só nós dois Quando você volta incensado Eu vou cair mais uma vez Eu fecho os olhos, vejo tua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço De você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais Compartilhar teus lábios Dividir teus beijos Lábios divididos Eu uso estilo gêmeo, Miguel e Felipe Jimenez Lábios divididos Eu uso mena Aviões